Olha o gol pra nós, é isso? Isso! Tá bom, né? Tá bom! Porra, Cazendo! Amor! Dá pra virar! Dá pra virar, Cazendo! Dá pra virar, Cazendo! Eu acho que dá pra virar, mamãe, tá? Eu acho que dá pra virar, mamãe, tá? Agora você tem que dar raio! Você tá achando que eu senti um pitinho, e quer três a ver! Ô, gente, é pra área, dá pra faltar a bola, Nelson! Que porra! Ainda tá na parada! Podem trocar lá na frente! E aí, você tá ali, não é? Não, inté! Ainda a perfeição, é isso? Vem, dia, tá! Também vai, Norte! Vem, disso! Sabes que eu toque aqui, ó! Vem, início! Vem! 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 Vai, vem! 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 Pega, pega, pega Obrigado. 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 Você vai ligar no meio. Você vai ligar na ponta. Minha张ta. Você dois toques. Vamos intermediários. Entpres landing. Você bate errado pô. Isso. Existe. Mas vem cá, não resolve do nada. Para cima. Para cima deles. Categoria de barro. Você vai no profissional, os caras são lindas, tem aquele banho que quer jogar no vitor. Pensa com o cara ruim e você não vê como é que pegaram a resposta. Se não perder tocar bola aí na frente, não dá não. Você viu a seleção brasileira? Se não perder tocar bola aí na frente, não dá não. As mulheres do Brasil pegavam bola que quem tenta driblar não consegue. Coloca lá dentro do... Aí tomou, empatou ainda. A menina vai fazer um gol pra empatar, a outra vai e perde bola. Tentando sair carregando dentro aí. Jogou um motinho, joga igual. 3x0. É um retrato, é um retrato. É um gol. É um gol que sai na frente aí porque... Hoje o que a gente jogava antes sacando bola, hoje os caras do Brasil, Esses caras dão um grito, todo mundo grita, todo mundo fala que é crack. Tem que tentar. Os caras... Os caras... Alguém! O Léo ficou no meio, ó. Acabou o primeiro tempo e a bateria também tá quase acabou. Grazigo ou não? 25%